Star Wars Age of Rebellion O Gran Moth Tarkin Vou mostrar um que da arte do Gibi Tem duas artes, na verdade tem essa arte inicial aqui Onde o Gran Moth está lembrando da sua infância E se você não ler o livro Tarkin Você vai ter uma surpresa sobre a infância dele E se você ler o livro você é mais do mesmo Esse comecinho, essas duas primeiras páginas é ele lembrando São só as duas primeiras páginas para você ter uma surpresa de como ele foi formado Quem é o Tarkin? O Hillwolf Tarkin E aqui, depois disso a gente já passa para a Estrela da Morte Onde ele manda O Tarkin vai dominar, controlar a Estrela da Morte E eles estão rodando testes das armas, mas mais testes no pessoal Porque afinal de contas é uma arma que pode ser usada contra planetas E será que todos os soldados do Império, todos os funcionários que precisam de Estrela da Morte Estão de acordo com a ideologia de destruir um planeta? Não sei, será? E aí ele roda um teste e o teste não vai muito bem E aí ele pede porque precisa de 26 Oficiais de artilharia para fazer funcionar o Tiro da Estrela da Morte Muito louco E aí dá errado esse primeiro teste Apesar de já terem destruído Ele cita mais para frente Já ter destruído Jeddah e Scarif Não ter destruído o planeta Mas ter dado um tiro considerável Aqui ele quer testar toda a potência do... Estrela da Estrela da Morte Que é destruir o planeta E antes de mais nada ele quer testar os oficiais Será que eles vão dar cabo realmente até o final De fazer todas as funções para saber que vão destruir o planeta? Então ele pede para que o oficial que está do lado dele Fale assim Passa os dados do planeta Que a gente vai destruir Aí o oficial fala Passa no comunicador da Estrela da Morte inteira Para todo mundo saber que o planeta é E aí eu vou falar para a Estrela da Morte inteira Que é para destruir esse planeta Para saber que tem não sei quantos habitantes Qualquer sociedade, cultura Nananana... Todas as informações do planeta E ele fala, pode destruir o planeta Você engole essa? Você encara um negócio desse? Está na sua mão um negócio desse? Então, é muito bacana Eu queria fazer um teste do pessoal O GB inteiro se passa sobre isso E depois chega na questão E tem a passagem do episódio 4, né? Onde a Leia é feita prisioneira pelo Vader e o Tarkin E eles destroem Alderaan E tem uma conclusão muito interessante Muito bacana sobre quem é o Tarkin Para você ter uma noção Vou te falar uma coisa O GB é... Fantástico Para não falar uma palavra Fantástico Muito bom Muito bom mesmo Para quem leu o Tarkin Já vai saber que o cara é isso mesmo É casca grossa Ele não veio para brincadeira Ele está aí para realmente arrepiar Dar o seu melhor Tem uma parte do GB Eu vou ter que mostrar para vocês Porque é louco Quando eu vi É louco Eu vou mostrar uma outra parte aqui Ele descobre que um oficial em particular Teve um grande receio de usar E ele chama todos os oficiais Para fazer uma vistoria E nessa vistoria ele fala Você aí Você aí O que que você fez? O cara... Mostra sua mão Ele mostra Não tem cicatrizes na mão? Você não fez nada? Não, tem uma cicatriz no joelho Quando jogava no colégio Ele fala Cicatriz no joelho Ele pega o capatinho do cara Bom, vou te mostrar aqui Ok? Viu? Aí ele tira a camiseta Cheia de cicatriz Ele fala Meu amigo Isso aqui que é oficial do império Cicatriz de batalha E aí sabe o que ele faz? Eu não vou mostrar Mas chama o cara para a chincha Fala Meu amigo, quer saber? Você é 20 anos mais novo do que eu Você está todo treinamento aí? Vamos ver se vocês ligam Dá uma faca para esse cara aí Que a gente vai sair na mão agora Meu amigo O que acontece é Repetaculê Tá? Repetaculê Mas o Tarkin é essa Pessoa casca grossa Que eu gosto muito Personagem muito bacana Muito bem construído Vou te falar Quando eu assistir o filme Eu vou falar Legal, o cara é um Né? Unescrupuloso, louco lá É meio louco, né? Descrupuloso planeta, porra Não tem nada legal nisso, na verdade Mas quando você vê a construção Do personagem no livro E no gibi Puta, que legal, cara Que legal O personagem é muito bem É um vilão, né? É um vilão Não tem nada legal nisso Mas é um vilão bem construído Cara, muito legal Muito bacana esse aqui Gostei bastante do Grand Moff Tarkin Star Wars Age of Rebellion Ovo não Of Rebellion, né? Durou o período da rebelião É isso, gente Fica assim então Curte o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima leitura Tchau 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 Tchau